O PIC For Tudo se utiliza de redes neurais e inteligência artificial para fazer essa foto de identificação da tartaruga. É basicamente você tirar uma foto do seu celular e o aplicativo dizer para você qual é aquela espécie. Essa informação é importante para quem recebe naquele momento, porque você pode estar identificando ali uma tartaruga muito rara, que é muito importante você ter um salvamento ali rápido daquela espécie, naquela situação em que a pessoa encontra aquela tartaruga. O mundo está se repensando e esse repensar o mundo passa muito pelo meio ambiente. A relação que a gente tem de consumo, a relação que a gente tem com os recursos naturais, a relação que a gente tem de cuidado com a biodiversidade. Então o meio ambiente vai ser cada vez mais um tema relevante para o consumo. A gente entende que esse é um universo que permite você explorar inovações, conectar as pessoas, de conectar instituições, de repensar consumo de uma forma sustentável. O SEBRAE tem apoiado bastante esse processo de inovação, apoiando eventos, trazendo mentores, palestrantes, porque o processo de conhecimento é fundamental. A inovação está totalmente baseado em conhecimento, em troca de informação. Então o SEBRAE tem sido esse parceiro que, além de ser uma referência em empreendedorismo, começa a se tornar também uma referência no empreendedorismo baseado na inovação.